E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, no vídeo de hoje será mais como um agradecimento, tá ligado? Mais uma festividade aí e também um aviso. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí no canal comigo nesse tempo aí. São mais ou menos, acho que dois anos de canal, né? Tem, sei lá, acho que tem 8.600 inscritos hoje no momento. Então, cara, poxa, eu agradeço muito a todos vocês. E o canal chegou a um milhão de visualizações, mano. Tá ligado, mano? Não é pouca coisa não, mano. Um milhão de visualizações. Então, cara, eu fico muito grato a todos vocês que acompanharam aí desde o início, cara. Vocês aí que também chegaram agora recentemente, tá ligado? Eu, cara, eu fiz várias amizades aí no canal. Uma delas também é o Neil Hayden, tem o Lucas. Cara, tem um monte de gente aí, tem... Porra, não vou ficar falando o nome de todo mundo aí, que senão eu vou ser injusto, que eu vou acabar esquecendo muitas pessoas. Mas tem muitas pessoas, cara, que eu fiz amizade aí no canal e estão comigo até hoje, tá ligado? E, cara, só tenho a agradecer isso. Então, o canal é uma forma, velho, de eu me distrair também, tá ligado? Eu faço os meus vídeos aí, eu interajo com vocês. Então, também é uma forma de deixar eu não ficar sozinho, tá ligado? Não deixar eu ficar sozinho. Porque eu sou de Minas Gerais e vim aqui pro Rio de Janeiro. E, mano, às vezes aqui eu não tenho amigo, eu não saio muito aqui, tá ligado? Então, isso faz com que eu fique mais dentro de casa mesmo. Então, pra mim ter uma interação maior com outras pessoas, eu acabo tendo isso no canal. E, cara, no WhatsApp, ali no Facebook, cara, é muito bom, tá ligado? Então, eu agradeço muito o que o canal trouxe pra mim aí. Pô, você tá falando como se o seu canal tivesse um milhão de inscritos. Eu sei que não, meu canal é pequeno, velho. Tem oito mil inscritos, mas já atingiu um milhão de visualizações, mano. Mas não é nem isso, velho, tá ligado? Se tem uma pessoa, duas ou três pessoas que eu tirei de amizade desse canal, cara, já é algo grandioso, tá ligado? Que é o caso de várias pessoas aí que me acompanham, velho, desde o início do canal. Que eu converso no WhatsApp, converso no Facebook. E, mano, tanto é o Neil Hayden, eu compartilho minha conta do meu Xbox One com ele, velho, tá ligado? Só tirar essa... Eu tava tocando uma música meio esquisita aqui, eu já mudei, tá ligado? Não sei se tá pegando no vídeo, mas se não tiver também, se tiver também, foda-se, tá ligado? É nóis. Então, é isso aí, galera. Eu, porra, tenho que agradecer a todos vocês aí. E, cara, é o seguinte, eu tô indo, hoje, no caso, já tá no final das minhas férias, esse mês eu tô de férias. Dia primeiro eu volto a trabalhar. Então, hoje, amanhã, no caso, quinta-feira, às nove horas, eu estou indo pra Minas Gerais, cara. Eu quero ter que ver minha mãe, ver meus amigos. Um salve aí, meus manos aí de Minas Gerais. Um salve pra vocês, que são dessa região também, tá ligado? Um salve pra todo mundo, na verdade, tá ligado? Então, é isso aí. Então, amanhã, às nove horas, eu vou viajar pra Minas e só volto, mano, dia 30. Provavelmente, eu ficarei sem postar vídeo esse momento, esse tempo aí no canal. Mas, meu irmão, tem um computadorzinho lá. O computadorzinho é meio fraco. Se der, se der pra eu fazer alguma edição lá, eu vou ver se eu gravo algum vídeo pelo celular mesmo, tá ligado? Algum vídeo de promoção, alguma coisa, sei lá, alguma coisinha que dê lá. Ou, talvez, se vocês quiserem saber como estão minhas férias também, se eu conseguir fazer uma coisinha legal lá, eu gravo e coloco aí pra vocês também, mandando um salve aí pra vocês. Então, galera, basicamente é isso daí. Eu vou viajar amanhã, quinta-feira, e só irei voltar dia 30. Então, no caso, eu vou chegar aqui dia 1º, praticamente. Então, galera, eu vou ficar afastado esses dias do canal aí. Mas, cara, um salve a todo mundo aí que tem me acompanhado aí. Um salve a todos vocês. Muito obrigado. E muito obrigado aí a ter chegado a um milhão de visualizações. Não, mas um milhão de visualizações, que já é algo, cara, já é algo imenso, tá ligado? Já é algo grandioso. Não é pra qualquer um, não, mano. Não é qualquer um que chega assim no YouTube, vai fazer qualquer tipo de vídeo e vai atingir um milhão de visualizações, não, mano. Tá ligado? Apesar que ainda é uma marca pequena. Mas já é algo a se considerar, já é algo legal, né, não, mano? Então, é isso aí. E a galera fica me perguntando, ah, mano, por que você não faz vídeo mais zoando o PS4? Mano, precisa de eu zoar o PS4? Precisa de eu fazer vídeo zoando o PS4? Tá ligado? Não precisa, mano. Os caras já estão, mano, os caras já estão. Eu já estou até com dó, mano. Eu não preciso de eu zoar o sonista, velho. O sonista não é o dono do PS4. O dono do PS4, eu tenho muitos amigos que têm o PS4. O problema não é você ter o PS4, tá ligado? Esse não é o problema. Eu tenho muitos amigos que têm o PS4, a gente conversa de boa, a gente joga, a gente brinca. Isso não é o problema. É lógico que o Xbox One, pra mim, na minha opinião, é muito superior ao PS4. E muitos sonistas não aceitam isso, mano. E enchem o saco. Então, é pra esses tipos de cara, que só ficam falando exclusivos, não sei o que, não sei o que. É pra esses tipos de cara que a gente acaba zoando eles, tá ligado? Mas, cara, não precisa de zoar o sonista mais. Não tem o que zoar, tá ligado? O PS4 já foi enterrado nessa própria E3 mesmo, com esse Jim Rodin, não sei o que, que é esse dirigente da Sony, mano. Ele fala tanta merda, que, cara, se eu fosse sonista, eu teria vergonha, mano. É que nem eu. É que nem eu, eu sou vascaíno. O Eurico Miranda é um bosta, velho. O Eurico Miranda é um bosta. Por mais que ele tenta lá reerguer o Vasco, velho, mas ele é um cuzão, velho. Ele é um cuzão. Eu tenho vergonha dessa porra, mano. Eu queria um presidente bacana, mano, que colocasse as porra pra render. É exatamente isso que acontece com os sonistas aí, velho. Com o Jim, não sei o que, Jim Ryan. Acho que é Jim Ryan, o diretor da Sony, lá o diretor da Europa, lá da Sony. O Sony anda falando merda, mano. Os caras só falam merda, tá ligado? Não tem retrocomputividade. Ele ainda critica a retrocomputividade do Xbox Sony, tá ligado? Ainda fica falando mal lá. Cara, velho, eu vou entrar nesse assunto. E por quê? Não precisa zoar o PS4. Ele já é zoado por natureza, tá ligado? Que nem eu falei pra vocês, eu não ligo se você tem um PS4. O problema é você ser chato. Você vir falar merda de, ah, não sei o que tal, é exclusivo, não sei o que tal, é Xbox, não tem jogos, não sei o que. Mano, aí a gente tem que zoar mesmo. Mas ultimamente nem precisa mais de zoeira. Você já é uma piada. Você, sonista, já é uma piada. Então é por isso que eu não estou mais zoando o PS4, velho. Eu não acho essa necessidade. A própria mídia e o que está acontecendo aí, velho, já é uma piada. Então é por isso que eu não estou zoando mais sonista. E, galera, uma coisa que eu queria falar pra vocês também. Eu iria fazer um vídeo aí de gravando jogos de Xbox 360. Que eu sei que muitas pessoas do canal começaram a assinar o canal justamente por causa de Xbox 360. Mas, cara, de acordo com muitas pessoas, velho, que, porra, tipo assim, não tem compaixão, mano. O cara vai lá ver o vídeo. Ele nem assiste o vídeo direito, ele vê lá no meu WhatsApp. Me enche de perguntas de gravação de jogo lá no WhatsApp, mano. Me enche de perguntas lá no Facebook. E, cara, fica chato, velho. Porque o meu WhatsApp é pessoal, mas eu não ligo. Eu, como eu falei pra vocês, eu trato vocês como meus amigos, tá ligado? Eu vou conversar com todo mundo. Só que muitas pessoas me fazem a mesma pergunta o dia inteiro. Eu tenho cinco, dez perguntas, as mesmas coisas de gravação de jogo. E fica meio chato e repetivo ter que responder isso. E é por isso que eu fiz o grupo no Facebook, que é a Comunidade Black Game. Justamente pra vocês se misturarem lá, tá ligado? Fazerem as suas perguntas. E vocês mesmos lá acharem a solução entre vocês. Muitas pessoas, como eu já disse, nem assistem o vídeo inteiro, mano, tá ligado? Nem assistem o vídeo inteiro e já me enchem de perguntas. Fazem perguntas de coisas que já tem aí no vídeo. Então, no canal tem vários vídeos de gravação de jogos, de vários assuntos, de várias coisas, de vários complementos. Tudo que você precisa, praticamente, tem aí no canal, tá ligado? Então, não precisa eu ficar respondendo esse tipo de coisa. Procura no canal. Não queira tudo mastigadinho, tá ligado? Já tem no canal. É de graça, mano. É de graça. Eu não cobro nada. Então, não fique ocupando o meu tempo com perguntas desnecessárias, tá ligado? Se você tem algo que realmente não achou, tudo bem. Eu vou responder numa boa. Mas, cara, tá chato. Tá ficando chato já, mano, tá ligado? Mas não é questão de se desfazer dos meus inscritos e tal, de gravação de jogos. Não, mano. Não, mano. Tanto é que tem as coisas tudo grátis aí no canal. Eu não cobro porra nenhuma. Mas, mas, vamos ser realistas também, mano. Vamos ter um pouco de bom senso também, tá ligado? Tem tudo no meu canal. É só vocês procurarem que vocês vão conseguir gravar os seus jogos. E, é o seguinte. Como eu não tenho tempo mais de responder tantas milhões, milhares de perguntas, eu também não tenho tempo de responder esses tipos de perguntas em gravação de jogos. Então, eu vou fazer apenas mais um vídeo de gravação de jogos. Eu não vou fazer agora, não. Depois, quando eu chegar, eu faço. Completar, se ele pode durar 10, 20, 30 minutos ou até mais. Vai ser desde o início de gravar, de como baixar e instalar os programas até no final. Mas, eu não vou colocar nesse canal. Justamente, pra mim, não ter que ficar respondendo isso. Eu vou colocar numa conta secundária minha. Tá ligado? Que lá vocês vão ver e vão conseguir gravar os seus jogos de Xbox. É lógico que gravação de jogos não é apenas pegar o jogo e gravar no disco. Tem vários fatores que influenciam no seu sucesso. Que é o seu disco e também o seu driver, o seu PC. Se o seu PC não for... O seu driver não for de boa qualidade, não for compatível com a gravação, não for legal, você não vai conseguir gravar os seus jogos. Então, tenha em mente isso também. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que me ajudaram a chegar a um milhão de visualizações. É nóis, mano. Valeu. Fui. Tchau.